Música para os nossos ouvidos, empresário lucra com escola para bateristas. Jogo de sinuca se transforma num espetáculo nos Estados Unidos. Em Minas Gerais, a cidade que vive do doce pé de moleque. É Piranguinho, a capital nacional do pé de moleque. E tem a série empreendedor na melhor idade. E meu gênio não dá para ficar em casa. E que tal escrever um livro para dar de presente no dia dos pais? É a coisa mais bacana que eu já fiz na minha vida, depois dos meus filhos. Domingo 8 da manhã, a Grande Ideia no SBT.